Abertura 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 Boas aí pessoal, Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, até ingasguei tudo! Bem, vamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso gamezito, sensível, para avisar ontem, acho que foi ontem ou ontem, eu postei um vídeo, a avisar que eu só vou, eu postava vídeos em 1080p, mas acho que não, acho que não merece a pena, não é que vocês não merecem, não é isso, mas o tempo de edição é muito maior e a qualidade é quase a mesma, por isso vou fazer em 720p, acho que vocês não se importam em 720p, é uma boa. É uma boa resolução, vê-se muito bem, pronto, já era só fazer isso, e vocês partirem o canal, e deem um joinha no vídeo, e subscrever se for do vosso gosto, e agora vamos aqui para o nosso gamezito, tem o nosso crack, dos Santos, na última partida marcou 5 golos, sensível, temos crack, temos crack, Está tudo delusionado, não é, só avançados, basta, não é um médiozinho, tem caber um médiozinho, sai daqui, médio, avançados, avançados, é uma defesa, sim, nananana, está tudo certo, vamos lá, vamos que vamos, não se esqueçam de carregar e não like, é, e visitar o nosso site, Nossos canais parceiros, Lê Mulher, é um deles, o Gel Gamer, meu grande amigo, o Álvaro, Álvaro Gamer, também é um canal muito porrarinho, entre muitos dos outros, que lá estão, vocês passam lá no site, carreguem lá no canal deles, se metam, subscrever e like lá nos vídeos deles também, Vamos ver o que é que o do Santos faz hoje, O que é que o do Santos faz hoje? Oi, aqui está! Isso! Ah, era ao contrário, enganei-me na tecla! Estou assim um bocadinho constipado, por isso não liguem! Se é do tempo! Aqui está ela! Ah pá, passa a dois chants, pá! O que é que inventas, estes gajos, pá! Ai, 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 ai! Assim não, assim não vai lá! Isto está um jogo muito desquisito hoje! Vai chegar! Aaaaaaah! Está a começar a ir os postos! Tomar pontaria para o posto, eu... Aaaaaaah! Apanha a bola, o gajo é tão rápido que até a bola passa por cima! Isso! Sai daí com a bola, pá! Estes gajos inventam! Não está fácil! Não está fácil! Boa! Boa! Ah, passavas, pá! Isso, isso, isso! Inventa, não inventes, pá! Isto não está fácil! Vai para frente! Isso! Ah! Primeiro, remato aos 33 minutos, pá! É, pá! Isto está difícil! Estava a dificultar a vida! Isto é que é bom! Olha o aparelho! Olha o aparelho! Aish! Aiii! Aish! Se não estava bom! Agora estou! Está ótimo! Aaaaaah! Dos Santos, dos Santos, pá! Paga! Isto é realmente! Isto é realmente! É, pá! Isto está difícil! O nosso crack foi expulso! Cabeça de Atum! É a mesma cara de Lapa! Para o Onyx, mais para o gajo! Mas, irmão! Dá para cada porcaria! Só faz porcaria! Ah! E agora põe o que? Isto é que está aqui uma porcaria agora! Aiii! Vamos a ver se conseguimos ganhar mesmo assim! Mesmo com 10! Não vai ser fácil! Não vai ser fácil! Vou-me pressionar! Vou-me pressionar! Ah! Era mais! Era mais! Ah! É verdade! Eu também... Também tirei as intras! Acho que... Acho que as intras não... Não está em grande... Acho que o pessoal não liga muito as intras! E é uma perca de tempo uma pessoa ter uma intro! Ah! A intro diz que é a identificação do canal! Ai 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 ai! Ai ai! Pfff! Ai que isto não está nada fácil hoje! Isto não está nada fácil! Jesus! Vá para a frente! Para ver se este gajo a apanha ou menos! Ah! Ah! Todas quando a apanha o gajo defende meu! Oxe! Queres de ter paciência! Anda lá pá! Ah! Mais devagarinho meu! Não lá mais devagar! Ah pá! Estou desgraçado que o crack do Santos já faz bocaria pá! É tanto minha como logo lesionar este gajo! Ai ai ai! Acho que vai ser um empate ou uma derrota! Porque a vitória acho que já não! Acho que já não vamos com muita sorte! Ai 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 ai! Anda lá pá! Deixa sair! Deixa sair! Deixa sair! Isto não está nada fácil! Hum! Estes caracos pá! Manico! São caracos prontos! Sia daí! Apenha a bola! Oh pá! Tu sai dai meu! Está a borrada meu! A borrada! Vai 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 vai! Ah! Sopa na asca pá! Prontos! E lá foi! Esse é o nosso craque dos Santos, fomos à vida né, o dos Santos, obrigadinho o dos Santos Sinceramente, sinceramente Este empate sobre a derrota Deu para cima o Erevan, ah está ali em 7 Bem, espero que tenham gostado do vídeo, deixem aquele like maroto Subscreva o canal se não é subscrito, e tchau tchau, até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON